Música Todos os mortos já adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero te sentir Se eu passo de volta a minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe Deixar caminhão junto nozinho lá E que passa a ser vida que hoje é só sonho, sonho, sonho E que se acabe os segredos E que aumente os desejos Quem é? 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 O prazer é adessar o luto E assim quando Por um minuto De um jeito que estou Você sabe, Deus sabe De um jeito que estou Que meu corpo Encontre seu corpo O prazer é adessar o luto E assim quando Eu te abraço Me aperte em seus mãos De um jeito que estou Você sabe, sabe, sabe De um jeito que estou Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei